Olá pessoal, tudo bem? Primeiro Motorhome da Partner Custom no modelo Provençal, com primeira mão para vocês. Vem comigo que eu vou mostrar os detalhes do carro para vocês. Começando aqui pelo espelhamento de pintura do carro. Ele é um veículo Mercedes-Benz original, e foi trabalhado um espelhamento de pintura, onde vocês podem ver esse brilho que o carro tem. Logo aqui nós temos um toldo com estrutura de aço inox, lona vinílica, que fecha toda essa lateral do carro. Existe a possibilidade de fazer um fechamento no carro e você tem uma área externa também fechada e coberta. Logo na entrada nós temos aqui uma escada de acesso toda de inox também, que ela é manual. A possibilidade de transformar essa escada numa escada elétrica, você pode só apertar um botão e a escada vai abrir. Aqui nós temos aqui uma mesa auxiliar também logo na entrada, tomadas de força, o balcão fica exposto e essa torneira aqui é uma torneira de água mineral. Então você pode servir água do lado de dentro ou do lado de fora do veículo. Nessa portinha aqui nós temos um fogareiro, nós temos um fogãozinho externo, que você pode montar ele aqui, pode montar em uma outra mesa e tem uma extensão aqui também de gás para que você possa ligar ele. Aqui embaixo nós temos uma ducha externa. Então você pode utilizar aqui para lavagem de alguma coisa, limpeza dos pés. Fica de fácil acesso e tem um monocomando quente e frio. Temos aqui também uma extensão de gás para ligação do fogareiro. Então você pode ligar o fogareiro, um forno, qualquer equipamento que seja a gás, você pode ligar assim. Todas as tomadas do carro são 220 volts e todas elas passam pelo inversor de energia. Então você pode ligar elas tanto pelo inversor, quanto pela rede externa ou então por um gerador. Esse carro é um carro original Mercedes-Benz de hidrado. Então essa janela da porta é uma janela original. Internamente nela nós instalamos um blackout conversando da Telamar. Esse vidro traseiro foi substituído por um vidro com janela. Ele era um vidro colado. Foi fabricado pela Global View de Caxias do Sul. Aqui nós temos a saída do aquecedor de água. Na porta traseira nós temos uma escada de aço polido com um degrau de PVC para acesso ao teto. Aqui na parte traseira do carro, no bagageiro do traseiro, pode ter uma abertura onde você enxerga todo o carro polido. Nós temos aqui o cotidão picado, nós temos ali água mineral, extensão para ligação do carro na tomada elétrica e extensão para abastecimento da água. Aqui nós temos abastecimento do tanque de água potável. Aqui nós temos água direta, que você pode usar água direta do camping, não precisa utilizar a bomba do carro e nem a caixa do carro do reservatório. Mais uma extensão para gás, onde você pode ligar um forno, você pode ligar um fogão. E aqui nós temos também o cabo de ligação elétrica. A parte que fica fixa no carro é a parte que tem os pinos e a parte que liga externamente é a parte que não tem os pinos para trazer mais segurança para quem está trabalhando. Ali temos a água mineral, o botão de gás, o cabo de energia e 20 metros também de mangueira para abastecimento. E aqui na lateral nós temos o reservatório do climatizador, que pode ser abastecido com água ou com gelo, fica sempre pede. Nesse espaço aqui temos a máquina do ar condicionado split, que fica na parte superior. Nas portas traseiras deste modelo de carro tem esse acabamento que vem de fábrica. O modelo de hidrado vem com esse acabamento de fábrica. E aqui nós inserimos uma manta térmica isolada. Também temos um blackout traseiro aqui, das portas traseiras, que pode dar um pouco mais de privacidade. Vamos dar uma olhada aqui na lateral do carro. Nessa porta traseira nós temos o estepe do veículo, que foi removido da porção anterior para colocar uma caixa de água. Colocamos uma caixa de água no parque interior, onde era o lugar original do estepe. O estepe veio para a porta traseira, onde ele está suportado aqui pelas dobradiças. Tem um cadeado de segurança interno e também tem essa capa aqui com o logo da empresa. Aqui nós também temos uma janela que foi substituído o vidro colado original, por uma janela com janela basculante. Internamente nós temos aqui blackout e mosquiteiro da tela Max, de Criciúma. E a janela então foi feita pela Global View de Caxias do Sul. Aqui nós temos a saída do ar condicionado, a parte de exaustão da parte seguinte do ar condicionado. Ali na parte interior nós temos o escoamento para água potável, para esvaziar o tanque por necessário. Um pouco mais a frente aqui nós temos o escoamento de águas servidas. Aqui na parte inferior esse escoamento ele é aberto pela parte interna do armário. Existe um registro interno no armário que você abre ele e aí você escoa. Não precisa vir do lado de fora do carro para fazer essa manobra. Essa janela também é original, da Mercedes-Benz. E também tem play-out e um mosquiteiro da tela Max. Aqui na parte superior do carro, para mostrar um pouco a parte superior do carro, nós temos duas placas solares de 300 watts. Internamente nós temos um carregador MPPT e temos duas placas solares, uma na frente e uma atrás em cima do climatizador. E também nós temos duas carabóias com exaustão. A lateral do veículo aqui nós temos câmeras. Nós temos quatro câmeras nesse carro com sistema de DVR 12V. Ela filma e na TV interna ela pode ser assistida e também pode ser assistida via telefone, via aplicativo. Agora nós vamos conhecer a parte interna desse motorhome no estilo provençal, fabricado exclusivamente em primeira mão aqui pela parte do recurso do Rio Grande do Sul. Vem comigo! Já na entrada do veículo nós temos algumas novidades, algo um pouco diferente do que foi normalmente feito até agora. Aqui nós temos lâmpadas de sinalização que são originais do furgão. Nós utilizamos as mesmas lâmpadas para sinalizar a entrada e o bagageiro traseiro. Então todas as vezes que você abrir a porta, essa luz de cortesia vai acender automaticamente porque ela é original do carro. No acesso nós também temos uma mesa auxiliar para trabalho da cozinha. Para cozinhar fogão, secar a louça. Você pode utilizar essa mesa aqui de apoio lateral. Na entrada aqui nós temos a cabine também já com os bancos que foram girados aqui. Ambos são em couro. Inclusive o partner com apoio de cabeça, banco do caroneiro com apoio de braço e bases giratórias. Nós temos um sofá aqui também na entrada com armários inferiores. Bem espaçosos. Puxadores também, muito bonitos. Uma coisa bem interessante desse carro é que todos os ambientes têm tomadas 12V. Aqui nós temos uma tomada tipo acendedor de cigarro. no quarto nós temos tomadas tipo USB. Na parte superior aqui nós temos o DVR, que é o equipamento de gravação das câmeras, que são quatro câmeras. E aqui temos também tomadas auxiliares por caso de ligar algum equipamento necessário. Aqui nós temos uma antena de internet que é de uso externo, que a cliente trouxe para a gente instalar e ela é de uso externo. Então precisa puxar a extensão e colocar lá do lado de fora. Aqui tem algo muito interessante, que é o televisor. Ele fica embutido no teto, ele fica totalmente slim, não atrapalha na mobilidade do veículo. E nesse televisor você também pode assistir as câmeras de vigilância. Como nos quatro lados do carro tem câmeras, você pode ligar no sinal auxiliar aqui da televisão e durante a noite, se caso houver algum barulho, algum problema, você pode assistir as câmeras da própria televisão do veículo. Aqui na parte superior então temos mais armários, aqui temos antena de internet que foi fornecida pela nossa cliente. Nós temos armários aqui para sala, nós temos também armários aqui para a área de cozinha. Armários bem espaçosos, temos aqui a tomada do micro-ondas, fogão, lavatório, tem esse lavatório aqui também exclusivo, água mineral. Área de trabalho, que também é muito importante nesses carros. Refrigerador com motor 12 volts. Refrigerador é um refrigerador de série da Amideia e foi alterado o motor dele por um motor 12 volts. Aqui nós temos dispensa e aqui nós temos armários para cozinha, em cima e embaixo, bastante espaço de armário, armazenamento. Obradiças com amortizamento, gavetas e aqui o fogão externo e a alavanca que abre a caixa de água servida. Aqui na cozinha nós também temos tomada 12 volts para ligar algum equipamento. Toda a iluminação do carro é LED 12 volts. O teto, embaixo dos móveis, toda a iluminação é 12 volts. Aqui também temos uma iluminação decorativa para o carro. Tomadas em todos os ambientes, interruptores em todos os ambientes, tudo 12 volts. Inclusive a televisão também é 12 volts, geladeira 12 volts. O único equipamento que não é 12 volts do carro é micro-ondas e também o ar-condicionado. Temos um climatizador aqui no quarto também. Aí nós temos um banheiro também que foi decorado com pastilha tipo metrô. É uma pastilha cinza resinada, muito resistente. Uma ducha com regulagem de altura, monocomando. Temos um sanitário porta-a-porte e um lavatório com monocomando quente e frio. E o interessante desse piso do banheiro é que ele também tem um lastro de madeira natural, onde você pode utilizar para banho e ele nunca vai ficar molhado. A água escorre, sai pelo ralo e você não tem problema de ficar com o banheiro molhado. Aqui no quarto, que é uma sala quarto, nós temos aqui apoios de costas. Nós temos aqui expulsões que foram feitas com espuma a densidade de 28 de 10 cm e mais 3 cm de pillow, para que fique mais macio e também fique confortável para dormir. Durante o dia é uma sala, tomadas, ali nós temos USB em todas as paredes, tomadas 220, interruptores. Aqui também nós temos um climatizador, que também é 12 volts. Ele funciona via bateria. Iluminação em todos os ambientes e o ar condicionado, que é 220 aqui para o quarto. Então, temos a opção de blackout traseiro, além do blackout térmico que nós temos na porta traseira. E também nós temos esses blackouts aqui das janelas. Se quiser deixar na metade, você pode também. E rapidamente você pode devolver eles à posição original. As janelas basculam. A parte traseira também pode ser removida. E o carro fica todo confortável. Aqui na parte traseira nós temos as janelas com essa amplitude de um dia que está ventando bastante. Então, é muito agradável ficar sentado aqui. Se você está em uma praia ou em um lugar que é muito bonito, essa vista aqui vai ficar muito legal para você. No quarto aqui também nós temos muitos armários. Bastante armários. Caixas de passagem no teto, que é muito importante para um dia que você faça uma manutenção. Então, você tem uma caixa de passagem em cada lugar. E aqui, vou mostrar para vocês a nossa central elétrica. Nós temos aqui uma central de disjuntores, geral 220, ar-condicionado, tomadas, iluminação, geladeira e bombas. Você pode controlar tudo por aqui. Aqui nós temos o controlador MPPT da placa solar. E aqui no painel nós podemos ver como que está a carga desse controlador das placas. Ele está com 12,6 volts nas baterias e está carregando 7,2 amperes. Nesse momento. 92 watts de potência e a placa está enviando 38 volts para as baterias. Aqui na parte lateral, nós temos um painel de nível de tanques. Que você pode verificar aqui o nível de tanque. Você pode verificar água potável, água servida, detrito. E quando você liga a bomba de água, esses LEDs acionam. Aqui nós temos também um voltímetro com mais uma saída de USB, que pode ser utilizado aqui dentro do quarto. E também o controle da bateria para que você saiba quando a bateria está carregada ou descarregada. Além do painel da placa solar que fica aqui também. Nesse ambiente aqui são duas camas de solteiro ou então uma cama grande de casal, com aproximadamente 1,78m por 1,90m. Você pode utilizar na configuração solteiro ou pode utilizar na configuração casal. Nós temos um tampo que monta aqui e em breve faremos fotos e vídeos sobre isso. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o nosso banheiro. Ele é um banheiro único com porta-pote. Tem o lastro de madeira no chão para escoamento de água e todo esse acabamento. Mas é muito bonito. Nós queremos ver como que ele funciona, né? Então eu vou entrar no banheiro e vou mostrar para vocês como que ele funciona na prática. Agora eu estou dentro do banheiro. O porta-pote está aqui, ele pode ser removido. Caso queira, eu posso remover o porta-pote para tomar banho. Fica um espaço bem grande. Ou posso deixar ele aqui sem problema. Como ele é de PVC, não existe problema nenhum no caso de molhar ele. Eu tenho a ducha do banho aqui, que eu posso deixar ela fixa ou eu posso utilizar ela manualmente. A pia é toda de inox com revestimento de fórmica e as paredes pastilha resinada e fórmica e vedação por PU. Então não tem problema nenhum de molhar esse banheiro. E algo interessante também no nosso banheiro é a porta. Porque ela é uma porta de PVC deslizante. Ela tem um quadro de alumínio, então é extremamente durável. E é extremamente fácil de utilizar essa porta. Vou fechar para vocês verem como funciona. Então a sensação interna do banheiro é muito boa. Porque, olha, estou com os braços abertos. Esse banheiro tem cerca de 1 metro de largura. E no chão ele tem 65 centímetros de largura. Então um banho nessa posição é muito agradável. Temos um armário interno aqui também. Para equipamentos temos um pequeno espelho. Aqui temos um monocomando da cuba do lavabo. E o porta-pote. Então para utilização do banheiro o tamanho é muito bom. Espaço de pernas aqui é muito bom. Sobra espaço na frente, você fica confortável. Você tem acesso aqui ao lavatório. Iluminação. Temos uma tomada aqui também. Então você tem acesso muito fácil nesse banheiro. Tanto com porta-pote interno quanto com porta-pote externo. Então aqui nós temos o nosso banheiro. Temos a nossa cozinha. Toda essa área de trabalho. Micro-ondas. Clarabóia. Muito interessante essa clarabóia. Esse modelo de clarabóia, ele ventila mesmo fechado. Ele tem um sistema de convecção que o calor sobe e passa por ele mesmo fechado. Então quando você aciona ela, ela é muito silenciosa também. E você pode utilizá-la ligada mesmo com ela fechada. Aqui no dia de chuva, às vezes é abafado e você não quer abrir a clarabóia para não entrar chuva. Não tem problema. Você pode utilizar essa clarabóia e ela vai ventilar mesmo com a tampa fechada. Então nós temos aqui a área de cozinha, os armários, acabamento em fórmica também. Todos os armários nesse estilo provençal foram pintados com tinta especial para móveis. Esse tampo de quartzo cinza estelar também muito bonito. Essa cuba de 34 por 40 com profundidade de 14 cm. E aqui na sala, nós temos esse sofá de dois lugares. Tem cinto de segurança também nesse sofá. Tem o bagageiro na parte inferior. E aqui no banco do claroneiro, essa mesinha, ela também pode ser utilizada para refeição, para utilizar o computador. E além dessa mesa, nós também temos uma mesa que fica aqui na sala. E nas próximas fotos e nos próximos vídeos, vocês também irão verificar. Então, a base giratória, ela trava a cada 45 graus, ela trava. Então ela trava em 45, 90 e assim sucessivamente. O painel original da Sprinter é muito bonito. Esse modelo novo é muito bonito. Ela tem esse multimídia que acessa todas as funções do celular. Esse carro novo, ele tem volante elétrico. Ele tem uma série de opções profissionais de segurança que te trazem muito conforto para dirigir esse carro. Então, eu fiz o test drive desse carro em Curitiba no ano passado. Mas utilizar o carro para montagem e andar no carro é diferente. É um carro muito bom. Aconselho que vocês verifiquem os modelos da Sprinter. Tanto 516, 416, o modelo chassi e os modelos menores também. Porque nós fazemos carros customizados. E o carro que serve para mim, às vezes não serve para outra pessoa. Então, nós aconselhamos que vocês verifiquem nas concessionárias os modelos de carro. E verifiquem todos os opcionais que os carros oferecem. E nós, da parte recurso, estamos prontos para executar o projeto para vocês. Algo muito interessante nesse carro, que é um diferencial de acabamento. Além das pastilhas resinadas, além do quartzo cinza estelar. É o acabamento de parede e teto desse carro. Que além do revestimento térmico com EPS, com manta térmica, com compensado naval. Nós temos também esse revestimento aqui de madeira natural, pintado de branco. Então, é uma tinta especial para móveis. E esse teto também de madeira natural. O que trouxe todo esse requinte para o carro. E o diferencial de acabamento. É algo que não se vê normalmente nas fábricas e na montagem de motorhome. Mas nós, da Partner Custom, costumamos apostar nas novidades e nos diferenciais. Então, nos nossos carros, vocês verão muitos diferenciais. E um deles, nesse carro, é o acabamento de parede e de teto de madeira. Aqui embaixo, nesse bagageiro, onde eu estou pisando agora. Que é onde fica a mesa montada. Nós temos toda a central elétrica do carro. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui as três baterias. O carregador de energia. O inversor de energia. E também um conversor de entrada geral. Que tem aqui de baixo. Então, ele ocupa pouco espaço. E foi customizado de uma forma central. Para que o peso ficasse distribuído no carro. Então, pessoal. Agora, temos a nossa cama de casal montada. Muito prática. Muito fácil. Nós temos, então, aqui os dois complementos. Só vou desmontar para você ver. São apoios de costas. E temos o nosso tampo. Então, facilmente, você monta e desmonta essa cama de casal. E tem acesso ao equipamento elétrico que tem na parte inferior. Tem acesso aos armários. As carreiras. Esse é o Motorhome Sprinter 416 da Partner Custom. No estilo Provençal. Nós também trabalhamos com montagem no estilo padrão. Com vários tipos de acabamento. Vários tipos de pintura. Vários designs. E vários layouts. Então, convido a todos a conhecerem partnercustom.com.br. E a página da Partner Custom no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo.